Boa noite, hoje é o dia internacional do pedestre e um levantamento feito pelo governo do estado de São Paulo mostrou que aumentou a quantidade de mortes por atropelamento na nossa região. Reparem nessa cena, este rapaz atravessa correndo a rodovia Raposo Tavares em Sorocaba e entra no carro que está parado no canteiro central. Um perigo. Aqui, um ciclista pedala no tráfego intenso de veículos da rodovia Prefeito Quintino de Lima, em Biúna, e um grupo de pedestres se arrisca no acostamento da estrada. E esse tipo de imprudência pode custar vidas. Na macro região de Sorocaba, nos seis primeiros meses de 2018, houve três mortes por atropelamento no sistema Castelo Raposo, de acordo com a concessionária que administra o trecho. No mesmo período do ano passado, foram duas. Mas de acordo com o levantamento do estado, apenas 29% dos atropelamentos são em rodovias. A maioria deles, 64%, acontece em ruas e avenidas. Segundo o InfoSiga, Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado, Tatuí registrou quatro atropelamentos em 2017 e cinco este ano. Jundiaí conseguiu reduzir esses dados. Foram 11 no ano passado e seis neste primeiro semestre. Em Itu, queda também. Seis no ano passado, cinco este ano. Votorantim teve um caso ano passado e nenhum nos primeiros seis meses de 2018. Salto, foram dois em 2017 e um no mesmo período deste ano. Este especialista explica o que causa tantos acidentes. Nós temos esse problema do celular. Todo mundo fica dirigindo, manuseando o celular. Aqui nós vimos vários passarem nessa condição. E isso também é um risco. Aumenta tão perigoso quanto dirigir embriagado. Então, as pessoas têm que ter consciência e adotar posturas seguras, preventivas, para evitar ser vítima do acidente de trânsito. Segundo o levantamento da empresa que administra o trânsito em Sorocaba, foram registrados 68 atropelamentos de janeiro a maio em ruas e avenidas da cidade. A Itá Vuvu, uma das principais avenidas de Sorocaba, concentrou nos cinco primeiros meses do ano o maior número de atropelamentos da cidade. Foram seis. Agora, o que fazer para reduzir esses índices? De acordo com o especialista, educando a população. Há uma regra no Código de Trânsito, que quando a faixa de pedestre está até 50 metros da pessoa, ela obrigatoriamente tem que fazer a travessia ali. O condutor também, ao se aproximar de uma faixa de pedestre, não reduz a velocidade só quando tem o radar. É obrigação. Há uma faixa de pedestre, há um ponto de ônibus, ele tem que reduzir a velocidade. Olha o exemplo. A faixa de pedestre aqui na Álvaro Soares, no centro, está bem visível. Então, por que esse pessoal atravessa fora dela? Tem uma faixa de pedestre ali. A senhora não viu? Não, foi distração. Ah, porque eu estou com pressa. As colisões também têm se tornado um problemão. A Urbis informa que só entre janeiro e abril deste ano, ocorreram 287 no município, com 54 atropelamentos. A TV Sorocaba SBT mostrou algum desses tristes casos. Em fevereiro, um idoso de 87 anos morreu, dias após ser atingido por um ônibus da empresa STU no centro. Em junho, dois adolescentes, um de 12 e outro de 14 anos, morreram atropelados por um carro, enquanto andavam de bicicleta no Parque São Bento. No mês seguinte, uma adolescente de 15 anos foi atingida por um carro, enquanto atravessava a Avenida José Joaquim Lacerda, na Zona Norte. Ela estava acompanhada de um grupo de amigos, quando foi arremessada. A lição que fica é que, com mais atenção, respeito e prudência, todo mundo sai ganhando. Por que você esperou, então, para dar o sinal e você atravessar na faixa? Por causa do cuidado da minha filha, né? Eu se preocupo muito com ela. Muitas vezes você para na faixa, muita gente não para, né? Aí você para, aí alguns carros param, alguns não. Então a sua parte você faz? Sim, claro. E aí E aí E aí